Fala aí galera do MTV Vlog Brasil, sou aqui com o meu queridíssimo amigo Rato Borrachudo Para fazermos o nosso primeiro confronto que vai ser o que? UFC 2 Foi o jogo que eu escolhi então Ratinho, boa sorte Olha só, só pra deixar bem claro, eu não jogo esse jogo, a gente só deu uma treinadinha ali no BitGui Eu não jogo, para com isso E aí você não jogava Naruto, né? Eu falei que jogava Naruto, eu falei que jogava Naruto Não, não, não O Naruto foi o jogo que eu escolhi, se eu escolhi o jogo eu sei jogar, ué Ó, e eu sou, eu tô jogando de Holly Holm, o rato tá de Honda Rousey Eu sou o vermelho, ele é o azul, então a gente vai começar, partiu Ratinho? Os caras tão zoando ali, mano Ah, não, é, vamos lá Não, não esquece do L2, L2 Ah, na moral, tu falou que aconteceu por mim Ratinho, vai com essa, L2, L2 L2, vai Ó, tu foi? Eu apertei L2, eu apertei L2, quem é a roda? Quem sou eu? Quem sou eu? Você é o homem, Rafa, não? Você é a Honda, tá de branco Cala a boca aí, a porrada vai comer Acabou, acabou, acabou Acabou não, acabou não, acabou não Acabou não Vai! A roda tá chorando! A roda tá chorando! A roda tá chorando! Vem, roda! Vem, roda! Vem, roda! Vem, roda! Vem! Vem! Vem, roda! Vem, roda! Eita! Vem, roda! Pra quem bater aqui é... Ou é... Segura isso, amor! O rapo tá igualzinho a ele! Vamos lá! Ô, louco! Ô, louco! Porra! Que vacinatório aqui! Segura o R1! Vem, ó, louco! Tá segurado! Vem! Ô, louco! Como é que faz aqui? Como é que faz aqui? Ô, louco! Ô, louco! Ô, louco! Ô, louco! Porra! Ô, louco! Calma aí, calma aí! Vem aí, Raco, porra! Meu Deus! A Ronda tá chorando! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai! O que é que sai daqui? Vai lá! Morre! Eu não sabia! Peguei leve, hein! Peguei leve! Peguei leve! Demorei pra nocautear! Peguei leve! Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Ô, Zé, vamos lá! Quer trocar ou caiu mesmo? Não, vamos botar o somente da porrada pra cantar agora! Tá bom! Já começamos no Girl Power, entendeu? Só as minas! Só as minas! Só as minas! Calma aí, vai! Escolha quem, escolha quem! É... McGregor! McGregor! L2, hein! L2, L2! Segura e vem perto de mim até tocar a luva! Chega! Tô aqui tentando fazer um fair play com o rato, nem isso ele quer, mano! Segura o L2! Segura o L2! Segura o L2! Segura! Aê! Aê! Comprimento das amigas! Malena, vem! Com a garota erguida! Vai, rato! Chute voador, rato! E o rato vem! O rato dá um ciclo... Olá! 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 Que demais! Isso! Já acertou o revide! Tira, tira o soco e bate na cara! Ô, louco! Ô, louco! O que que aconteceu aí, mano? E a partida segue, a luta segue! Você pode ver que Aldo mantém a sua guarda alta! É um momento emocionante! Todo mundo prestando atenção em mim aqui no estúdio! Muito obrigado a todos! Queria agradecer aí por estarem assistindo essa transmissão aqui ao vivo na MTV! Vou ser ligado no esporte sempre! Olha aí, cara! Ô, louco! Ô, louco! Por que não tem caia? Boa, 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 boa! Calma! Você vai gastar seu bagulho todo! Você vai gastar seu bagulho todo! Vou pro Caio! Vou pro Caio! Foda-se! Ah, boa! Ele aprendeu! Tá tão rodando! Tá tão rodando pra mim! Você já me deu uma cutucada na cabeça, hein, mano? Tá doendo, hein? Hein? Você tá fugindo, mano? Você tá fugindo? 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 Ô, louco! Boa, 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 boa! Ele inventa o nome dos golpes, né? É o golpe da mochila, meu amigo! Ele vem me parando! Olha! Olha que joelhada linda! Essa joelhada me lembra o menino Neymar quando marcou aquele gol! Vambora, vambora, vambora! Eita, porra! Ô, rato! Ô, rato! Eita! Olha que momento espetacular pro esporte, amigo! Repete pra cadeia! Ô, louco! Aí, o rato pegou, pegou o reverso! Ô, rato! Acertou! Acertou o chute! Ô, rato, quando tu acerta, parte pra cima, porra! Tá bom! Ele já aprendeu! Ele já aprendeu! Você pode ver que ele foi pro juiz e foi invisível. De nada, ele apareceu e sumiu. De novo! Esse juiz aí não tem algum poder sobrenatural, né? Olha aí! Olha aí! Esse juiz aí é paranormal! É o Chico Xavier aqui! O nosso juiz! Você é o bichão negro, hein, doido! Vem! 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 Acabou? Ah, foi! Não vi, não vi! E aí, a luta acaba! Com certeza foi o perdedor desse round! Agora a cabeça é a mão dela! Desça comigo! Desça comigo! Desça comigo! Ronaldo! O que você tá achando nessa partida, Ronaldo? Ele e dois! É... A partida tá bem legal! Raspar a cabeça não pode no ar! Raspar a cabeça não pode no ar! E aí, Aldo mandou aquela sarrada no ar, maravilhosa! A partida tá bem legal! A partida tá bem legal! A partida tá bem legal! Foda! 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 Calma, calma, calma! O nariz vai ficar igual aquelas bonecas quando você aperta a cara delas! Porque o nariz fica meio pra dentro! É agora esse momento! Adoro esse momento! Foda! Calma, 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 calma! Eu vou tragar e dar, mano! Eu não posso arriscar! Ele aprendeu! Ele aprendeu! Ele aprendeu! Ele aprendeu! Foda! Foda! Esquerda! O que? Foda com a mão! Vamos dar a mão! É o topo da mochila, amigo! Tchau! Triângulo! Olha o diviso invisível! Ele quis parar! Ele vem! Triângulo, rato! Triângulo! Amor, Amor! Vou pegar a perna na esimerkação! Falei, porra! Rato, energia, rato! Energia! Ei, é, mas... Não! Olha esse diva bateu em nada! Aê, aê, tô me fudendo mano. E aí um monte de soco errado, uma hora o ombro de alguém vai sair rodando aí. Que não rendeu de nada, cada um com canto. Acertei, pegou até a perninha pra dar um charme. Puta, essa era pra pegar no calcanhar aqui, da outra na perna. Que vacilo mano. Tem guarda atrás guarda, tá parecendo... Vai ratão! Vai ratão! É tanto guarda aí que parece que eu tô... Tá atrasadando, tá atrasadando! Tô mesmo! Quero ganhar! Quero ganhar! Não tem essa não! Calma ratão, calma! Tô emocionando não! Tô emocionando não! Mano, só dá ajoelhada essa porra! Mas ele inverte em direção profissional, inverte em direção profissional. Que merda! Que merda! Que merda! Vem aqui carai! Boa, já era! Chega! Trai ratão essa porra! Não tô aqui pra ficar fazendo bonito não! Tô aqui pra ganhar! Vai! Vai! Chega, chega ratinho! Acabou! 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 De esquerda diabo! Calma ratão! Não emociona! Não emociona! Não emociona! Não emociona! Não emociona! Vai! Mata! Mata! Aê! Tá querendo levar pro sol, né? Malhan? Não! Tô querendo pegar você no clipe de pittar! É isso que eu tô querendo fazer! Vai, mal! Vai! Vai agora! Ajoelhada! Vem! Escolhe e fica, ratinho! Vamos! Ah, malhan! Não! 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 Caralho! O rato vem com a pera, mano! Aê! 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 Toma! 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 Me respeita essa merda! Ah, toma no olho do cu! Caralho! T ouvert de circulation! Tô procura essa merda! O meu, o que eu preso entrando? Tô procura essa merda! Na próxima não vai ter qual não. Agora o jogo dele e o bagulho fica louco.